Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Tô aqui com o André Meren, André Sete Menezes, assim, um cara muito transante, né? Olha como ele anda, olha como ele marcha Peraí, peraí, peraí então, peraí então Faltou uma coisa, pra completar Olha o meu cabelinho Caralho, mano, e aí? Parece um canarinho Uma calopsita Bizarro, mano, é com esses oclinhos aí, então Bizarraço Oclinho é estilo Hoje nós vamos, é, dar um rolhazão aqui Na verdade a gente vai começar a construir A nossa, o André, ele ficou bolado Que essa base aqui é muito feia, não é isso André? Exatamente, só esse quadro e as plantinhas Então, aí ele quer botar Uma base, entendeu, mais transante É, e nós vamos, a gente decidiu Por fazer, lá perto do Trader, por alguns motivos Óbvios, né? Tipo, tá perto Do Trader, não tem como ser mais Óbvio que isso Tem como ser mais óbvio que isso? Eu acho que não A gente passou muito tempo aqui É, catando O André, basicamente, né? Catando pedra Catando madeira Eu acho que a gente é buzinha da mãe natureza, né? É E aí a gente tem aqui bastante material Pra fazer A gente passou aqui a madrugada Fazendo concreto e mix e tal Então a gente tem aqui bastante material Pra gente fazer Pelo menos começar lá a fundação Eu não acho que a gente consegue se mudar hoje Tá? Mas É, a gente já tem as coisas Pra começar a fundação aqui Você tem que construir a motoca Que você perdeu e destruiu Não destruí nada, cara A motoca tá ali, cara Vou montar Teve uma só, você perdeu a minha Não, vou montar aqui Que isso, cara Bota aqui, ó Vou montar agora Ah, não, não Aí, ó Viu, ó Viu, ó Ó Você fica me acusando aí De coisas que não são verdades São absolutas Absolutas verdades São nada Irrefutáveis Irrefutáveis? Irrefutáveis In I Eu falei I Essa bicha louca Você tá me deturpando aí Como é que tu consegue ser tão bichola, cara? Ah, é uma série de fatores O que começa e de quando? Sei lá Peraí que tá faltando o motor e a gasolina E a cesta A cestinha é importante Pô, sacanagem Vamos ter que deixar a nossa porta estilosa Style aí, lindona Não, a gente ainda defende A gente ainda defende aqui pelo menos Sei lá Uma lua de sangue Pelo menos, né A gente defende aqui, né É Não deve Acho que não dá tempo de fazer lá, não Não sei não Tempo Relativo Realmente Profundo, hein Profundo É Igual o meu pau na sua bunda Também é profundo Ah, não é nada Senta aí Vê se tá andando Sim, senhor Tá, vamos lá pro trader Tu sabe chegar no trader? Deixa eu aproveitar e levar o dinheiro, porra Calma Não, beleza Eu te leio, peraí Deixa eu pegar o dinheiro aqui Eu peço encarecidamente Eu já peguei o dinheiro Por que que Adianta colocar uma fogueira longe de casa Pra achar outro trader? Pô, mas assim Eu acho que se a gente colocar Eu peguei, roubei tua moto Se a gente colocar Pô, vagabundo Cadê a minha? Não tem medo de morrer? Caralho, cadê minha moto? Ah, tá aqui Viu? É isso que aconteceu comigo Vambora Só que eu achei Vambora Ah, eu sei chegar no trader Marquei aqui Só que melhor você ir na frente Porque eu tenho Um histórico de Suicídio bem alto É, de cair no mar, né? Não, não, não No mar não Porque não tem mar, né? Eu só caí da terra mesmo Sério? Ué, não lembra Quando eu voei da moto Quando você morreu pro urso? Ah, é verdade Caralho Bizarreira Cadê tu? Não se preocupe comigo Eu sou bem grandinho Pra cuidar de mim mesmo Tá, então já é Tem zumbi pra caralho aqui, hein? Eu me senti do Brad Pitt E você é minha Angelina Jolie Não seria o contrário? Afinal, você é o... É o... É o gaúcho, né? Não, não Você é o... É o... Se descobriu depois de uma certa idade Não gravei Ah, pra falar nisso Olha só Dia 26 é meu aniversário E vocês aí que estão assistindo Vídeo, ó Minha caixa postal Tá aqui na descrição Manda um chocolate pra mim, né, porra? E todos são obrigados a ver Minha homenagem ao aniversário Do ano passado Que isso tá muito boa É verdade Ela faz uns 30 anos Eu poderia repostar O que que tu acha? Acho que eu vou repostar essa porra Acho que eu vou repostar E fazer um react Do meu react Que isso? Isso é lindo Por quê? Porque tu fez o vídeo Eu fiz o react E postei Agora eu faço o react Do react O que que tu acha? Ah, eu quero participar Do react Do react De novo Eu tava participando Do react Do primeiro react É verdade, é verdade Demorou A minha piada Dizendo que eu sou a Marvel Foi muito bem avaliada Pela crítica Dizendo que você é quem? A Marvel É que você Afoito como sempre Sempre Igual o cebolinho Agora Eu queria sair do vídeo E tinha um momento Muito especial Pós-créditos Verdade Tu mandou a Marvel mesmo Eita Eita Voei Machuquei meu rato Eu mandei um pouquinho Pro lado errado Aqui Desviando de coisas Cara Impressionante Como tem zumbi Pra caralho Né? Ah Isso acontece Quando Você já imaginou Como começou O apocalipse Zumbi Eu acredito Que seja Nos Alpes Suíços Por quê? Começou com uma lhama Tem lhama nos Alpes Suíços? Exatamente Aí começa o problema Entendi Então A lhama se encontrou Com um homem Ah Eles transaram Exatamente E assim nasceu Assim começou o problema Que bizarro hein cara? Eu nunca tinha pensado nisso É Eu sou um cara que Expande os horizontes Eu tô ligado no que Que tu expande Seu viadão A sua cara de soco Caralho Que grosseria É Uma resposta rápida Mas precisa É Mas não foi tão impactante Quanto falar da mãe Eu falo da mãe Logo e resolvo o problema Ah É que você é um palhaço Palhaço Eu marquei Eu marquei errado Cara Tá parado aí No lugar errado Cara Você é burro Eu tô chegando Eu tô não me segue Segue a setinha de verde Do pai Que tu chega É Você tem idade Pra isso Como é que tá a gasolina Podemos negar Que idade Não falta Pra você ser meu pai Pô cuidado Que tem um lago Aqui hein cara Uma dúvida Uma dúvida que eu tenho Estou no ensino médio Estou estudando Sobre Segunda Guerra Mundial Você que vivia naquele tempo Como era a imprensa E mídia Naquela época Geralmente a gente Comia a mãe dos outros A gente comia a mãe dos outros A gente comia a mãe dos outros Direto Ah mas isso se mantém Recorreu dos anos Seu viado Cadê tu cara Eu tô andando Sem de mentira Será que a seta verde Porra Minha moto voou Não tá de brincadeira Eu saí da moto E levou meu fotobolo Nossa Ela caiu muito Do lado da água E não caiu na água Meu Deus do céu Eu sou um homem Muito abençoado Deus Não você ia ter que ir lá Desmontar a moto E montar de novo Não mas ia cair muito No meio da água Onde é que eu tenho que ir Bom já cheguei Só me seguir Puxa vida Vamos lá Mais uma vez O arrombado não tem Os calipers Não tem não Tô louco pra pegar Esse parquímetro E aplicar várias multas Parquímetro? É E aplicar várias multas Daí De bandido Esse aí É Multa Eu fui sancionar Um motor aqui No lugar devido Opa Um hunting rifle Caralho Como assim Não tem dinheiro Custa 13.800 Caralho Como assim Eu gastei o dinheiro inteiro Aí é o consumismo Caralho Mas também é caro Pra caralho O bagulho dele aqui Mané Aqui ó Brincando com o perigo Tô do lado do trader De uma toca Eu acho que Eu acho que eu deixei Esqueci o dinheiro Esqueci uma parte do dinheiro Não é possível Aqui ó Tenho mais dinheiro Porra Tô maluco Sou um cara baludão Pior que eu esqueci De vaziar minha moto Não tem problema Vamos fazer loot mesmo A princípio A gente pode usar Aqui no trader Tem uma workbench E um semente mixer A gente pode usar isso também Podia quebrar tudo isso aqui Com a força Desseamento Não teve como matar ele não Não Acho que não Tá batendo no cara Com o barretão Cara Tô Um homem muito ousado Caralho Caralho Me xingou mané Vambora Depois que ele me xingou Fiquei até triste Vambora Tem que nós vamos Construir isso aqui Pode analisar né Bom Eu vou chegar a moto Mais pra cá Pra gente poder ter Um espaço legal pra ver Precisamos de um Pasto verdejante Muito verdejante Que plano Acho que isso aqui É verdejante suficiente Né não Ah Eu tô achando muito Meio Amarronzado Não tá muito perto Eu não sei Ó Eu acho que aqui Aqui ó A gente pode delimitar aqui Mas não dá nem pra Tirar a pedra daqui De perto Você quer construir aqui Como assim cara Ué Não dá pra eu Quebrar essa madeira aqui Então vamos correr Ele pro outro lado Não Pro outro lado Eu só vim pegar a moto Vem cá Vem comigo O planejamento Está de maneira burra Aqui é um pouco mais alto Só que isso aqui Atrapalha Se esse alto Ou não Ah mas deve ter uma descida Mais pra baixo Não O problema daqui É que é É um ovo isso aí Atrapalha Tem um ovo aí Pô mas dá pra ser tão perto Do trailer assim Entendi Bom É E aqui Pô Aqui é maneiro hein André Eu acho Talvez Não sei Sua opinião muito concreta Assim Cheio de argumentos Curtiu Bate não Filha da puta Pô Achou um lugar maneiro É Demorou O arquiteto Baitou Ele é tu Nunca Nunca Admiti É Aqui não está ruim não O ideal Cara Era que fosse Plano Na real Aqui não é ruim não Aqui é A gente não faz numa ilha Ah Aqui não é muito Logisticamente Não A gente deve só Fazer uma 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 ponte Fazer uma ponte Gigante É mas aí a ponte É o de menos Cara Faz uma ponte de madeira Não dá nada não É ser legal Se numa ilha A ilha é plana Na maioria das vezes Não é mesmo Não sei É Ué não Tem muito espaço Pra ela não ser plana Quer olhar aquela ilha ali Você que sabe Chega aqui Chega aqui Chega aqui Chega aqui Dá pra não jogar Uma moda Dentro da porra Da água Eu quando fiz isso Ah tá É não é muito plano não É meio oval Oval também Ah em homenagem A páscoa Entendi A gente tem um moro aqui Caralho O zumbi andando atrás de mim Pensei que fosse tu Mané Quase que eu tomei aqui Agora é tu mesmo O que tu achou dessa O que tu achou dessa Eu não sei né É bastante oval mesmo Mas É uma paisagem Divina Pois é Mas é aqui Mané A gente tem que dar O maior rolê Pra poder pegar Árvore Pegar madeira É verdade Mas se bem que a gente tem Uma porrada de semente Lá A gente consegue plantar Tudo ali Do lado A gente deve ter o que? Muita coisa mesmo Tem Não Semente não falta mesmo Ah mas isso aqui não é uma ilha Isso aqui é uma península É Sabe de onde Por que é península né Tá bom É um cabo Não Sabe por que O nome península Não sei Por que Imagine Imagine Não consigo imaginar Por que É uma Uma pretuberância Na terra né Entendi Península Não Achei que vai ser Meio merda mesmo Vambora Vambora Tu largou tua moto Ah tá Lá da sua Pra não ter erro É que se você Perde Eu não sou responsabilizado Como assim Eu vou perder minha moto Eu não sou burro Eu nunca morri Pro urso Ainda Não 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 É ainda É um fato Nós estamos visitando Residências Para comprar É Cara Vamos fazer aqui mesmo Aqui é maneiro Vamos lá Mas tem o mesmo problema Da árvore Não tem Não pô Mas é que tem mais chão Para plantar árvore Cara A gente tem que quebrar Essas pedras aqui primeiro Vambora Quebra aí Ah Drop Lá no outro lado Olha lá Na puta que pariu Olha ali Pro SE Quer que eu vá Quer lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Ou não precisa Não É sempre bom Eu quero encontrar Essa porra Nesse paquímetro Tá O problema é saber Onde tem água E não tem Mas vamos lá Deixa que eu vou lá Então Quebra essas pedras aqui Tá Deixa eu botar Deixa eu botar minha moto No lugar E aí se você quiser André Ah tá É Cuidado com o zumbi Que tá com o zumbi aqui É Se você quiser Pode Tentar deixar um pouco Mais plano aí Tu tem pá? Eu comprei uma pá Pra tu aqui Mariana Eu tenho Eu comprei uma de aço Toma aqui Eu não sei Cara Eu acho isso menos plano Que a ilha Aquela lá Não é? Aqui ó Tá no lugar errado Eu tô falando daqui ó Pô Mudou muito E aí tu pode fazer Não Mas e que tal Aquele nosso lá Também não é exatamente Plano não É que eu fiz Eu coloquei no chão Uns pilares É E nivelei pelo pilar Nossa casa não vai ser no chão Fazendo a casa no chão É burrice Uma pergunta Teoricamente Ali naquela península Ali e sumiça Chegariam naquele Perto de terra ali Não Eles passam na água Ah bom Seria muito bom Se eles não passassem na água mesmo Então assim ó Então tá Olha só Não precisa ser aqui Pode ser onde você quiser Tá É Aqui Inclusive Não sei se é muito bom mesmo Não Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir o mapa Eu acho que aqui é clay É Aqui é clay Isso daqui É É melhor pra gente Melhor fazer aqui Onde é verde André Aqui ó Porque isso daí É uma fonte de clay Pra gente Tá ligado Então faz aqui Onde eu tô Tá me vendo Peraí Deixa eu ver uma coisa Aqui Acho que no mapa Mostra onde é plano Mostra não Mostra a altura Mais ou menos Mas porra Pequenas diferenças Tá beleza Faz onde tu quiser Eu vou lá buscar a porra Do bagulho lá É tu que é o arquiteto Bichona mesmo Por mim é uma porra De um barraco feio Pra caralho Que funciona Ah você é um cara Sem classe Sem estilo Isso o que? Sem classe Sem classe E sem estilo Entendi Se a gente for ler os comentários Desse vídeo aqui Vai ser tudo assim Faz um bunker Faz um bunker Ficava aí Vai até bedrock Tampa e fica Na ideia lá dentro É divertidão isso aí Né? Claro cara Você Vai dizer que você não teria um bunker Se você fosse podre de rico Cara sabe o que eu teria Se eu fosse podre de rico Sete mulheres Puta que pariu Eu ia dormir pra caralho Tranquilão Ai Mas aí uma hora Cansa de dormir né Não sei cara Cansa Caralho Filho da puta Olha ali bandagem Filho da puta Vou brincar mais contigo não Então Filho da puta Eu achei um fire axe grandão Errou Ai caralho Zumbi pra caralho Aqui também tá Bastante Porroado Ai É mas o zumbi Que tá aí É o da neve Não sei Eu não conheço O da neve Ele é bem característico Eu vou te falar Ele fica na neve Eu acho Ele Ele é um Um cara da neve Caralho Ele dá Dá um Oi Ele habita na neve É Só aparece na neve Ah então Deve ser por isso Temos um zumbi na neve Deve ser Ele é grandão E Parece um Ele é um lehedor Ele é um lehedor Quase me matou Inclusive É que você é ruim Eu não tô morrendo Ator aqui nessa porra Cara Eu acho que com essa Dificuldade aqui Eles não mandaram Será Eu acho que isso É uma bela desculpa Pô viada Eu vou te falar Que eu acho Que o bagulho Caiu dentro Da água Cara Beleza Vamos aí Deixa eu tentar Dar a volta Aqui Você tá bem longe Do negócio É Eu tô meio longe Eu sou impossibilitado De pegar pedra Porque eu peguei Machado Tudo pá Mas não peguei Cara Eu sou Tá vendo Porra A maré doce Não mata A porra Dos zumbis Cara A flecha É melhor É que eu não tenho Uma flecha Acabou Ih caralho Tô com 17 de vida Você vai morrer Morreu caralho E construiu no endestrado Não dá É bem plano O endestrado Eu acho Meio merda Que Não tem lugar mais Todo que isso Cara Não morreu não Mané Eu não tenho nada Pra encher vida Eu vou comer Essa merda aqui Pra encher vida De comida Nossa Tomou um marteladão Caraca Um 20 de vida Eu tenho uma picareta Maneira aqui Cara Acho que essa porra Calma no meio Da água No meio da água Você como um bom gordo Tá com preguiça Porra Tá no meio Da água Tá com muito lag Tá com lag Lag Nossa Tô robozinho não Não Vamos lá Caramba Tá ali Tô vendo já a caixa Bora meu filho Que eu tô com frio Porra Tô 26 de vida Minha moto bugou Como assim cara Eu tô Eu tô Atravessando ela Padrão hein Porra Tem nada de interessante Aqui Bom Tem um Isso aqui Isso que ajuda Vou jogar fora Esse Peraí Vou jogar fora Penquilha O que mais Que eu quero Tem um monte De machado Aqui Caralho Os bagulhos Ficaram tudo ali Beleza Quando tu cai Joga fora Isso Joga fora Isso Talvez Come isso Daqui Joga fora Isso Essa porra Eu quero pegar o flashlight Mané Não consigo Pô Isso Vambora Estou me afogando Porcaria Acabou Minha gasolina Por isso Tu é burro Desmontar a moto Ah não Não tem gasolina Aqui Vê no trailer Que tem o barril Lá É só pegar o barril Não 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 tem gasolina É que eu desmontei a moto Esqueci de botar gasolina Ah tá Por que tu desmontou a moto Por que Abogada Ah tá Bom Estou voltando Para ir Peraí Tem uma casa Esquisita ali Será que tem Naquela casa ali O drop Basicamente Tinha Caralho Outra cidade Puta que pariu Hoje é cidade Vamos ver Vamos jogar as paradas Aqui Eu vou reiniciar o jogo Que eu não estou conseguindo Subir na moto Tá Maneiro hein Bom beleza Ah são só umas casas Tá Vamos olhar Parece um celeiro Mas tá cheio de zumbi Esse já foi Passa por aqui Zumbi idiota Caralho Caralho Não consigo achar a porra do paquímetro de jeito nenhum Cara Finalmente aprendi a fazer Oi não Aprendi a fazer o rifle Isso vai dar um levante Agora a gente pode fazer munição do 762 E usar Eu só sei que eu estou Eu consegui Oi Oi Fazer Povoar essa península E me seduzindo Pô tinha outra casa por aqui Onde que eu vi Outra casa Tá ali o rio A lagoa Quer dizer Azul Era pra cá Que eu tinha visto Outra casa Não era Eu acho que eu estou Enganado É bem possível Já começou a fazer Essa porra aí André Eu não sei onde você vai querer construir Faz o que você quiser Diabo Não já falei Porra Por mim eu fazia na península Então faz na península Pronto Ah porque a península é diferenciada Então vai lá Demorou Vai lá Fala na parte diferenciada Arrombada Aposto que toda audiência concorda comigo Demorou Então faz lá então Uma casa É o barco É o barco Até Oi Não tem como deixar pano Só com a pata Tem Tem que dar seu jeito aí Mané Tu não é o Escavante Robin construtor Quem? Robin construtor Não conheço Eu sei que você é velho Ah não Aqui tem aqui a Clay também Maluco Vai tomar no cu zumbi Porra Morre logo E para de deixar Diabo De Como é que vocês se viram Contra esse meu rifle aqui De bandido Sem cabeça O que é que eu preciso fazer na verdade? Como assim que é pra você fazer cara? Ué Mas nessa construí Oi O que eu tenho que fazer aqui? Tu não quer construir a porra de uma casa caralho? Como mas eu tenho que ir pra você? Não tem? Por que? Porque eu não tenho experiência suficiente para construir alguma coisa assim Ah nem eu André Mete bronca aí cara Tu viu a última coisa que eu construí Ficou uma porra de um Geralmente as coisas que eu construo desmonstam né É só você não inventar muito Faz só a fundação e a base aí pronto Porra Porra não para não mané Eu tenho que fazer outro martelão que o meu já está podre Ferro é sempre bom Humida de cachorro Humida de cachorro Água Vou fazer uma bandagem com esse pano aqui Tu já sabe fazer minibike né Tu consegue montar desmonar essa porra aí né Tu já sabe fazer minibike Ok Vamos dar scrap nisso aqui vai Comida Comida nunca é demais Beleza Não tem mais nada aqui Já peguei tudo Vambora Melhor voltar pra aí né Deixa eu ver onde é que eu estou Ah tem uma estrada aqui Eu consigo chegar aí tranquilo pela estrada Pô já dei uns rolés grandes aqui hein A estrada é onde? A estrada é pro A estrada é pro leste Bem aqui Beleza Agora tem que andar pro norte Aí eu vou chegar na cidade Deixa eu desmanchar esse carro aqui Pra pegar a gasolina Tô expirando Tô expirando Tô expirando Tô expirando Tá chovendo aí? Oi? Tá chovendo aí? Não senhor É um clima agradável Sol entre nuvens Batei filha da puta Martelada na cara Porra Caraca Arrebentei Galera diz que as vezes vem paquímetro nesse bicho Porra 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 Legal que se eu Um dia por acaso Eu achar isso Nem sei o que que é E eu posso Inclusamente ignorá-lo Parece um Parece essa Chave inglesa aí Tá bom A chave inglesa Na Inglaterra Chama o que? Só chave? Não sei Sei que o Peru Nos Estados Unidos Se chama Turquia Como assim? É pô É Como assim? Acendo é O Peru? Que Peru? Não tem Peru? Peru de comer? Ah O Peru de comer É Tá É light Talvez seja importante Sabe como se chama As garotas que praticam Meretricia na Turquia? Como é que é? As garotas que praticam Meretricia na Turquia Puta Tua mãe Tua mãe Não Então quer dizer que a gente Chega lá E aí vai no Cafetão e fala assim Porra Eu queria a tua mãe Não A sua mãe Então Queria fazer sexo com a sua mãe Assim que a gente chega lá e fala Não É a mãe do Igor Tá Vou mostrar essa porra pra minha mãe Vamos ver o que ela acha disso Pode vir Não tem medo dela Ela vai te cobrir de porrada Tá de bobeira Pode vir Eu pergunto pra ela se ela conhece a pólvora Pólvora? Rapaz Minha mãe ainda teleporta pra trás de tu igual o Goku Rapaz Te cobre de porrada Tá de bobeira Cara Não vai dar tempo O bagulho é doido Minha mãe é pior que o Takuma Minha mãe é pior que o Que o Ryu Na porrada Ela é sinistra Ela tá com as colheres de pau De várias dimensões diferentes Acaba acertando tua cabeça Ela Ela matou em você Quando você trouxe o seu namoradinho pra casa? Aham Agora Tô começando a te ver É Só porque eu tô chegando Acho que eu tô te vendo Eu tô te vendo um monte de nossa Tô vendo muito Um montão de fumaça Tu tá no meio do monte de fumaça Estranho Tô chegando Na estrada já Cheguei pelo outro lado Cheguei pelo lado Cheguei pelo lado que dá pra passar de moto Não sei se você quiser fazer aqui Eu tô limpando o terreno Tá Pode ser Beleza Depois a gente Bom Acabou que a gente não construiu porra nenhuma hoje A gente tem que voltar pra casa São oito horas da noite Já parou a chuva Vamos Vamos quebrar aqui Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a sua mãe não quer sair do meu colo Que horror, cara Eu sou uma criancinha Cantando uma música E você me traumatizando Você gosta, cansei Nada Tu cavou um buraco aqui Aqui também é clay, né Que tu falou Sim, isso que tu tá falando Fazer o que, né É bom que a gente Quando a gente cavar pra Plainite Vai pegar um monte de clay Não é tão ruim É Não, não, não Olha, olha Essa vista Que coisa Maravilhosa Lindo, lindo Olha o viadinho atravessando o rio É, o jogador de LOL Olha que coisa linda Bom, vamos pra casa então Vamos pra casa E amanhã a gente volta em match bronca nisso aqui Beleza? Ok Então demorou